Aquele que está em Cristo, nova criatura é, tudo aquilo que o velho Adão introduziu na terra, fica para trás. Olá, é muito bom entrar no seu lar, na sua casa, no quarto de hotel, onde você está sintonizado conosco neste programa Tempo de Comunhão. A Comunhão Cristã Aba, nossa igreja, chega até você para abençoar a sua vida. Eu me lembro de um episódio quando Pedro, o discípulo de Jesus, estava no seu barco e Jesus entrou no barco de Pedro e disse assim para Pedro, Pedro, leva o seu barco para as águas profundas, para que você possa pescar. É interessante que às vezes nós achamos que Deus tem que nos levar para a água rasa, para a água onde tem mais segurança, onde não vamos passar por nenhuma tribulação, nenhuma diversidade, mas muitas vezes ele nos leva para as águas profundas, porque é ali que ele faz grandes milagres na minha vida e na sua vida. É por isso que nós estamos aqui, nós estamos aqui para que você possa espiritualmente ir para as águas profundas, para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Que bom estar no seu lar, na sua casa, mais uma semana. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre a sua vida. E estamos aqui hoje muito felizes, porque vamos fazer um convite muito especial para você no final do programa. Sabia que Deus gosta de festas? No Velho Testamento, Deus pedia que o povo fizesse festas para Ele. No Novo Testamento, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa. E hoje, daqui a pouco, nós vamos convidar vocês para uma festa. Amém. É isso mesmo. Não saia daí, porque esse convite é muito especial e vale a pena. Vale a pena, sim, você anotar esse nosso convite. Você será o nosso convidado especial. Na sequência do programa, vamos ter agora uma música muito especial também. Depois, a palavra de Deus ou a mensagem. Daqui a pouco, voltaremos para orar com você e para fazer esse convite. Eu fui reconciado Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O Seu amor Impressionante Impressionante É o Seu amor É o Seu amor É o Seu amor E me mostrou E me mostrou O cantor Fiel Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu Me atraiu Me atraiu Me atraiu E eu Me atraiu Me atraiu Me atraiu E eu O Seu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente me atraiu e eu Sem palavras me aproximo Renato do Seu amor Renato do Seu amor Renato do Seu amor Romanos 8,31 Que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho Ou seja, Deus Pai Mas o entregou, o deu pelos pastores Pelos amarelos Pelos negros Pelos brancos Deu por? Todos nós Como não nos dará Juntamente com Ele, com Jesus E a um preço alto E de graça Todas as coisas Eu sou meio curioso Eu gosto de pesquisar E eu fui fazer uma exegese O que é exegese? Exegese é uma pesquisa Na língua original Que foi escrita a Bíblia Eu tive o privilégio De estudar hebraico De estudar grego As línguas originais Graças a Deus por isso E quando eu faço exegese Quando eu vou lá no original Eu descobri No grego Que todas as coisas Significa Todas as coisas Como Ele não nos dará Juntamente com Jesus Todas as demais coisas Tudo o que você necessita Todas as demais coisas Sem limitação Sem nenhum tipo de limitação Olha o versículo seguinte Por gentileza Quem fará alguma acusação Contra os escolhidos de Deus? É Deus Quem os justifica Quem os condenará? Quem é que vai condenar você? Acusar você? Se Deus diz que você é justo Se Deus está no supremo 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 tribunal E Ele diz Ele é justo Ela é justa Ele é justa Ela é justa Ela é justa Ela é justa Quem é que vai acusar você? Tem alguém? Não Não Nós Eu e você Empoçados da autoridade Que Deus nos deu Eu digo a uma pessoa Os seus pecados Estão perdoados O demônio diz Não dá não Dá sim Pronto Não tem mais acusação Contra a nossa irmã Pronto Está livre É muito simples Mais ou menos Está bom Quem os condenará? Foi Cristo Jesus Que morreu E mais Que ressuscitou Está à direita de Deus E também intercede Ele ora Ele ora Por nós E quando Jesus Pede algo A Deus Pai Para você Por você Deus Pai Ouve Ele Sim ou não? Sim Quando Jesus Foi ressuscitar Lázaro Ele disse Pai Graças te dou Porque o Senhor Sempre Me ouve Sempre Próximo texto Por gentileza Quem nos separará Do amor de Cristo Será a tribulação Ou a angústia Ou a perseguição Ou a fome Ou a nudez Ou o perigo Ou a espada Como está escrito Por amor de ti Enfrentamos a morte Todos os dias Somos considerados Como ovelhas Destinadas Ao matadouro Mas Em todas estas coisas Tribulações Lutas Todos os reveses Nós somos Mais que vencedores Por meio daquele Que nos amou Pois eu estou convencido De que Nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem demônios Nem o presente Nem o futuro Nem quaisquer Poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz De nos separar Do amor de Deus Que está Está em Cristo Jesus O nosso Senhor Aleluia Aleluia O amor de Deus Está em Cristo Jesus Você aceita Jesus Você recebe Jesus Ele Ele entra na sua vida Ele faz morada em você O amor de Deus Faz morada em você Porque o amor de Deus Está em Cristo Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Pelo fato De nós vivermos aqui na terra Nós somos Nós somos Grafados É impresso em nós As experiências Materiais Terrenas Do nosso cotidiano E isso Começa A ficar Tão forte Tão poderoso Em nós Que quando nós Lemos a Bíblia Parece que a Bíblia É algo assim Tão Tão Distante É quem sabe Um dia Não é pra mim Não é tudo A gente fica Num relativismo Numa percepção Assim Tão Tão Etérea Tão Abstrata Mas o que vale É o dia a dia Ah, aqui eu tenho Que suar a camisa Aqui eu regaço a manga Porque aqui eu faço Porque Mas a palavra de Deus É, pois é, é legal Mas Eu não consigo Traduzir A veracidade Das escrituras O conteúdo Das escrituras No meu dia a dia E aí quando a gente Leu um artigo Que um cientista Pesquisou Virou Foi e voltou E que O que ele descobriu Na ciência Já está escrito Na Bíblia Ah, você viu Agora eu creio Naquele versículo Porque o cientista Comprovou Mas amados Tem que ser Ao contrário Eu creio Na Bíblia E se For possível Alguma comprovação Algum testemunho Material Se houver Alguma materialidade Do que O que a Bíblia Está profetizando Tudo bem Se não Eu fico Com a Bíblia Eu fico com a Bíblia O que eu e você Precisamos entender É que a Bíblia Sagrada Ela é A palavra De Deus Deus É a Bíblia A Bíblia É Deus Não tem como Eu dizer Eu amo A Deus Mas eu não Concordo Com esse versículo É impossível Isso Vocês conseguem Entender isso? Deus É a palavra Dele A palavra Dele É Ele Quando Eu leio A palavra De Deus Eu estou Conhecendo As entranhas O Espírito De Deus O Espírito Da profecia E a palavra De Deus Ela É A verdade Ela É A palavra De Deus Ouça isso Daqui a dez anos Daqui a cem anos Daqui a mil anos Daqui a bilhões de anos Por todo 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 Sempre A palavra De Deus Permanecerá Sabe o que É que vai Governar A eternidade A palavra De Deus A mesma Palavra Que você Deixa Cheio De poeira Naquele Estante Naquele Armário É aquela Mesma Palavra Que vai Dirigir Comandar As nossas Vidas Não será Outra Palavra É a Mesma Ela Permanece Para sempre A palavra De Deus Ela rege Todas As coisas Todas As coisas Nós precisamos Entender A Centralidade Da Bíblia No nosso Viver Por isso Em Colossenses 3 16 Tem um texto Maravilhoso Especialmente A parte A Do versículo Olha o que Diz ali Habite More Que resida Em você Ricamente Abundantemente A palavra De Cristo Por que Que isso É importante Porque Quando Eu estou Vivendo Aqui Na terra No mundo Eu vou Ouvir Várias Mensagens Várias Palavras E se Estas Mensagens Estas Palavras Não Concordarem Ou não Se Submeterem A Bíblia A palavra De Cristo Eu tenho Que Rejeitar Eu tenho Que Rechaçar As vezes Eu solto Algumas Frases Algumas Pessoas Ficam Se Me Incomodadas Eu digo Assim O diabo Não É O teu Inimigo Você Não Tem Que Lutar Contra Demônios Não Não Mas Não Mas Não Mas É É A Bíblia Diz Que o Diabo O nosso Adversário Lá Em Pedro Diabo O nosso Adversário Anda ao nosso Derredor Rugindo Como Leão O diabo É o nosso Adversário Ele Ele Coloca Barreiras Ele Coloca Adversidades Ele Coloca Tropeços Para nós Não Caminharmos Na vida Cristã Ele É Adversário Mas Versículo 19 Lucas 10 19 Olha que texto Impressionante Jesus Dizendo Eu lhes Dei Autoridade Para pisarem Sobre As Cobras Quem que são as Cobras e escorpiões Aqui Satanás E seus Demônios Sobre todo O poder do Inimigo E nada Lhes Fará Dano Nada Fará Dano A mim A você Nada Fará Dano Nós podemos Esmagar Todo o poder Do inimigo Então eles Não são Os nossos Inimigos Porque ele Já foi Vencido Ele já Está derrotado O túmulo Está vazio Jesus Tem nas mãos As chaves Da morte Do inferno Queridos Eu Não tenho Poder Contra um Demônio Você 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 Nenhum De nós Aqui Temos Como Pessoas Como seres Humanos Como indivíduos Humanos Nós não Temos Poder Este Poder Que nós Temos Foi dado Foi delegado Por Jesus Por causa De Jesus No nome De Jesus Os demônios Têm Que nos Obedecer Eles Obedecem Ou não Obedecem Mas o poder Não está em nós Não é Não é que eu fiz Um curso E tal E virou Um ninja Não É o poder De Jesus Sobre nós Nós nos Vestimos Nos revestimos De Cristo E é o poder Do nome De Jesus Que nos Dá Este poder Sobre demônios Sobre escassez Financeira Diga para a pessoa Que está do seu lado Eu sou um sucesso Agora queridos Nós precisamos Nos encher Da palavra De Deus Precisamos Colocar a palavra De Deus No lugar Mais alto De mais Proeminência De primazia De relevância Nas nossas vidas Se a palavra De Deus Diz É Amém Eu concordo Eu já usei Este exemplo Várias vezes Me permita usar Mais uma vez Deus fala Com um homem Chamado Abraão Velhinho Idoso 75 anos A mulher dele Velhinha Estéreo Ela nunca Pôde gerar Um filho Deus diz assim Abraão Sim senhor Olha as estrelas Pois não Conte-as Não consigo Assim será Sua descendência Sabe o que o Abraão Fez O Abraão Diz assim Amém Eu creio Eu aceito Ele não perguntou Como vai ser senhor Ha 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 Ele não diz Quando vai ser senhor Por que vai ser senhor Bebebe Bebebe Irmãos Diante da palavra De Deus Cala a boca A Bíblia diz Que eu e você Somos do time Da equipe Daqueles que creem Nós cremos Nós cremos A palavra diz Que eu sou Eu sou Ela diz Que eu posso Eu posso Ela diz Que eu tenho Eu tenho Como é que Deus Vai cumprir A palavra dele Na minha vida Entre aspas Mil vezes Com muita reverência É problema de Deus Deus não tem problema Então está cumprido Precisamos nos despertar Para isso A grande questão Ah Pio Se eu não tenho Que lutar contra demônios E batalha espiritual Isso Aquilo Aquilo Outro Amados O foco Da batalha espiritual Ele se dá Na mente A batalha espiritual É Com pensamentos Ideias É líquida A batalha Porque a Bíblia Sagrada Diz Que o diabo lança Dardos inflamados Nesse texto De Efésios capítulo 6 Além disso Use o escudo da fé Com o qual vocês poderão Apagar Todas as setas Inflamadas Do maligno O maligno Ele lança Setas Inflamadas Essas setas São pensamentos São ideias Como é que chega No nosso coração Essas setas Inflamadas Do maligno Dê uma olhadinha Por gentileza Salmo 101 Versículo 3 Não porei coisa Torpe Diante dos meus olhos A palavra Torpe No hebraico Ali traduzido Da septuaginta Para o grego É belial Não porei Coisas más Coisas malignas Coisas torpes Diante dos meus olhos Porque se eu colocar Isso vai entrar Na minha mente As setas Elas entram Nas nossas mentes Através dos nossos olhos E através do que ouvimos E se eu estou Cheio Da palavra de Deus A palavra de Deus Ela é O escudo O escudo Da fé Quando é que eu aciono O escudo Da fé Ah Uma mentirinha De vez em quando Não tem problema Se eu não mentir De vez em quando O meu negócio Não prospera Você percebe Que isso é um dardo Inflamado do maligno Percebe Por quê? Porque o conhecimento De Deus A Bíblia Sagrada Diz Não mentais Uns aos outros Este é o conhecimento De Deus Se eu tenho Esse conhecimento Essa palavra Dentro de mim Quando eu ouço O zumbir Dessa seta Dessa seta Dessa seta Desse dardo Vindo pra minha mente É mentir um pouquinho Não faz mal Eu levanto O escudo da fé Por quê? Porque eu vou crer Na palavra A palavra diz Não mentais Eu creio na palavra E quando eu creio na palavra Eu fico com a palavra E quando eu fico com a palavra Eu estou apagando Esse dardo Que estava chegando Na minha mente E esse dardo Ele não vai operar Na minha mente Nós vimos Na primeira mensagem Na primeira ministração Que Às vezes Nós temos Pensamentos Dardos Inflamados Pensamentos Ideias Do inimigo Na nossa mente E não sabemos Nós ignoramos Mas Chega num outro momento Num outro estágio Que Nós Até Descobrimos Que eles estão aí No primeiro momento Nós ignoramos E no segundo momento Nós descobrimos E aceitamos Ah E num terceiro momento Você se torna Um apologeta Você se torna Um defensor Daquele pensamento Maligno Você ignora Depois você aceita Depois você defende Ele E aí ficamos Defendendo Pensamentos Que se levantam Contra A palavra De Deus Irmão Olha que coisa Impressionante Olha que coisa Impressionante Se a palavra De Deus Se Deus Está dizendo É assim Quem sou eu Quem somos nós É Mas eu vejo Diferente Eu e você Somos um vermezinho Uma poeirinha Um pozinho Um nadinha É não Mas eu Tenho a minha opinião Em relação a isso Você está louco Você perdeu O juízo Você perdeu O juízo Está maluco De questionar Deus E por que nós Questionamos Deus Porque existem Setas Alojadas E essas setas Alojadas Esses pensamentos Alojados Quando eles estão Estruturados A Bíblia chama De Fortalezas Tem crente Tem gente que tem Uma fortaleza Duas na cabeça Tem gente que tem Um condomínio De fortalezas Na cabeça Deixa eu brincar Um pouquinho Para não ficar muito sério Impressionante Irmãos Se o diabo Colocar na minha mente Um pensamento Ele vai me controlar Ele me leva Para lá e para cá Porque quando eu aceito Aquele pensamento Como verdadeiro Aquele pensamento Vai transformar Em ação Em atitude Eu vou agir De acordo Com o meu pensamento Não é verdade? Eu tenho certeza Que você está sendo Abençoado Edificado Com o programa Tempo de Comunhão Nós queremos orar Por você Vamos fazer essa oração Vamos liberar A nossa fé Para crer Que Deus é poderoso Para nos abençoar Vamos orar Pai, obrigado Obrigado porque Podemos falar contigo Obrigado porque Cristo Jesus É o único caminho Que nos leva Até a sua presença Presença de amor De paz De poder De solução E por isso Nós estamos Na tua presença Pai Estenda a sua mão Basta uma palavra Basta um olhar Basta um sopro E este meu telespectador Será curado Restaurado Abençoado Edificado Deus Faça isso agora Nós pedimos Pai A sua intervenção A sua mão de poder Em todos os lares Em todos os corações Em todas as vidas Através do poder Do teu santo espírito Pai Em nome de Cristo Jesus Amém Amém Lembra que nós falamos Sobre o convite O convite É o aniversário Da nossa igreja Do nosso ministério Nós estamos Completando 20 anos Que nós estamos Aqui na cidade De Curitiba E para o próximo Final de semana Sexta-feira Às 20 horas Sábado Também Às 20 horas Domingo Pela manhã Às 9 e meia E domingo Às 6 horas da tarde Temos 4 reuniões 4 celebrações Extraordinárias De festa De alegria De júbilo De dança De gratidão Vale a pena você Colocar na sua agenda Venha na sexta-feira à noite Ah, mas na sexta Eu não posso Sábado à noite Com certeza Você poderá Vir estar aqui conosco E também no domingo Não perca essa festa Não perca essa reunião Essa celebração Que nós vamos Abençoar o seu coração Mas nós vamos Adorar a Deus Vamos nos alegrar Dançar Na presença desse Deus Que nos trouxe até aqui Durante 20 anos Cuidando de nós Protegendo Socorrendo Abençoando Para que pudéssemos Chegar até aqui E para que pudéssemos Ser bênção Na vida de vocês Você é o nosso convidado especial Se sinta convidado Aceite o convite Vem aqui Vai ser especial Eu tenho certeza Aguardamos vocês Amém Tchau 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 Tchau